Vamos mudar esse jogo, quebrar essa regra de que o sonho acabou. Vamos retomar a esperança de que o certo dá certo, levantar nossa voz, nossa voz. Vamos levantar a cabeça, que o melhor aconteça, só depende de nós, só de nós. E é tão bonito a gente ver uma nação renascer e o povo todo a cantar o país. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a flor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou a praça da paz. E nós não podemos ter medo de amar o nosso país. Eu sou o medo do fraco, fraco, que as peitadeiras do metrô, a força do poder do Sérgio Cabral destruir a praça. O play do jogador, muito dinheiro, do nosso bolso para pagar a obra. Nossa, o protesto continua, a praça é nossa. Eu sou o seu sacrifício e a placa de contramão. O Sérgio Cabral tá na contramão do vampiro. Olha os vampiros que eram na nossa praça. E as juras na campanha de maldição que o Sérgio Cabral vai jogar lá na Praça da Paz. A tela que acende, eu sou a luz que se apaga, vai apagar a luz de Ipanema. Eu sou a perda do abismo, vai ficar o abismo aquilo lá. E o nada, nós vamos ficar sem nada. Por que vocês brasileiros perguntam por quê? Então não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Pensamos no Brasil toda hora Bem todo dia Temos no Brasil todo dia Sabem se é bom, é ruim Mas saiba Que nós brasileiros Temos que estar no Brasil Porque os políticos Não estão em nós A gente tem que estar no Brasil Nas estrelas eu sou o telhado Nós somos o telhado A pesca do pescador A letra arte Em nome da Padra Amada Nosso Brasil é um sonho E nosso que é o nosso amor Temos que cuidar do nosso país Chega de entregar o país Para os políticos Minha dona de casa Todos nós temos que levantar a nossa voz E construir o país Nossos sonhos E deixar a mão desses carrascos Desses políticos que são rasos Rasos Nós somos largos Nós somos profunda O povo brasileiro Eu sou Nós somos Sopa Tem que deixar os tubarões pra lá Eu sou Os olhos Do certo Temos que enxergar mais o Brasil E a cegueira Do povo brasileiro Que não enxerga esse país Que tem Vamos lutar Da língua A mãe O pai E o amor O filho Da pátria Que ainda não veio No início O fim da corrupção E o meio da educação O início da educação O fim da corrupção E o meio da arte E da cultura Aqui No encontro Lado a lado Do povo brasileiro A Roussecha Aqui Na praça Nossa Senhora da Paz Aqui Na paz De Ipanema E o meio Dessa forma Rememoro alguns trechos do meu voto Aspas A solicitação de dinheiro ao partido dos trabalhadores Foi feita pelos réus Pedro Henrique e Pedro Correia Citei nesse sentido o depoimento de Vadão Gomes Um outro parlamentar Que disse o seguinte Aspas Que presenciou uma conversa A vida em Brasília Entre o tesoureiro do partido dos trabalhadores E o presidente do mesmo partido José Genuíno Com os deputados Pedro Henrique e Pedro Correia Ambos do partido progressista Que nessa conversa com os políticos dos dois partidos Tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em âmbito nacional Que no decorrer do próprio diálogo Escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do partido dos trabalhadores Para o partido progressista Que entretanto não tomou conhecimento de detalhes Como os valores e formas pelas quais este aporte financeiro seria efetivado Que 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 Já estou terminando Que provavelmente Maiores detalhes dessa tratativa tiveram à frente Os deputados Pedro Correia e Pedro Henrique Presidente nacional e líder da bancada do partido progressista respectivamente E mais à frente Que por este acordo de cooperação financeira O partido dos trabalhadores ficaria encarregado de repassar ao partido progressista Recursos para a sua estruturação Visando a formação de alianças para as eleições futuras Bem como para fazer frente a dívidas contraídas pelo partido progressista Que o acordo de cooperação financeira entre o PT e o PP Foi discutido e decidido pelas respectivas cúpulas partidárias Cúpulas partidárias Que não se sabe Que não sabe especificar Quais os membros dos partidos que participaram de tais negociações Mas Com certeza Os presidentes tiveram participação decisiva Que salvo engano O partido progressista foi representado pelo seu presidente Pedro Correia E pelo líder do partido na Câmara Pedro Henrique O depoimento na mesma linha foi prestado por José Janeni Esse depoimento que eu acabo de citar foi confirmado em juízo E se encontra as páginas 16.089 e 16.100 Bem, digo eu, neste contexto deve ser destacado também o que afirmou o então presidente do partido progressista O parlamentar cassado, Pedro Correia Em declarações constantes dos altos Fomos escolhidos eu, que ocupava a segunda vice-presidência O deputado Pedro Henrique E o deputado José Janeni Para representarem a bancada de deputados nos entendimentos com o PT Presidido pelo deputado José Genuíno E com o governo Lula Já que havia escolhido o seu coordenador político Na pessoa do deputado federal José de Seu Digo eu, esse papel de líder do partido exercido por Pedro Henrique Na Câmara dos Deputados Foi fundamental Na divisão de tarefas Que é comum Em caso de quadrilha A negociação de recursos Pelo acusado E a sua concomitante atuação Favorável ao governo A partir de meados de 2003 Portanto Ano não coincidente com eleições E aí E aí E aí E aí Música 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 Música